Se ele ligar outra vez, diga que eu não estou Invente uma história qualquer, diz que arranjei outro amor Se ele ligar outra vez, pode dizer que eu saí Mas se ele insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ele insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ele, entre eu e ele Tá tudo acabado O nosso sonho passou, aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ele Se ele ligar outra vez